Fala galera, eu sou o Diogo, bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje, galera, é uma OS boliche versus RPG, e só bora, tá o Zé, o Guima e o Augusto, a gente começou no RPG, eu não sei se é bom. Ah, eu não peguei nenhuma, ah... Pegou não? Pô, deixa uma, todo mundo... Aqui no meio aqui, Guima, ah, tem sniper. Nossa, a plataforma é grande, hein, mano. A plataforma é grande aqui, a fase, mano. Eu quero sniper. Tu quer? Eu peguei só 10 munições. Tinha um sniper aqui no meio, flutuando de aqui. Já tirado, vou pegar. Olha o carro, olha o carro. Nossa, eles atiram! Tá! Toma ele. Eu fico aqui no cantinho. Quem quer matar, quem quer matar? Eu fico parado, hein. Ah, o Augusto. Ficou parada no cantinho. Ah, o Augusto caiu contra, galera. Quê? Passou todo mundo? Quase levei a Guima. Ó, Guinho, pegou os RPGs no chão aí, ó. Vou pegar agora. O Chinei caiu contra. Caiu contra, mano. Parece que ele jogou contra. Contra, joga, hein. Super contra. Tá fácil eu tô vendo. Vai demorar até eles chegarem aqui de novo. Eu ia esperar pegar RPGs. Tá descendo, tá descendo, ó. É que parece uma pedrinha. Tá descendo? É, olha lá. Ah, ali no canto. Vixe, vai rodar esse cara. Rodou, rodou, rodou. Quase. Tá fácil isso aí, mano. Ó, o Cisal, mano. Cadê o próximo? Augusto. Caraca, eu achei que ele ia vir aqui, mano. Ó, bateu. Ué, tá aqui embaixo, Augusto? Viu? Bateu. Cadê você, Augusto? Augusto voltando. Aqui atrás. Safa. Cachorro. Do nada. Onde tem o maluco de jato? É isso mesmo? É, tem o jato. Bolinho, ó. Bolinho. 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 Ó, o Augusto nevino, ó. Ó, ó. Esse é meu. Tem snipando? Tem não, rapaz. Tá. Matou. Easy. Caraca, mano. Caraca, o maluco de jato todo mundo, mano. Caraca, você me inundiu? Caraca, pare. Ó, o cara descendo aí. Mata esse também, Zéu. Vai, vai, pega, pô. O jogo gosta. Pô, finalmente matei. Matei? Eu que matei. Não, não. Ah, meu mesmo. Não, pô, tu matou tudo. Deixa pelo menos um pra mim. Bora pra cima rodada. Bora, galera. Segunda rodadinha. E geral ficou quietinho. Por quê? Por quê que vocês ficaram quietinho? Vamos. Vamos. Tô fazendo um ritual aqui da matança. Vamos. Ó, os carrinhos loucos. Isso aí. Vou pegar batimóvel. Ah, batimóvel. Melhor. Calma aí, não atropelou, não. Calma aí. Não atropelou, não, não. Venha. Vai por trás. Cuidado com fogão. Opa. É verdade. Caraca, você fez aqui mó bonitinha. Bom que ele fica batando. Oxi, Gil. Pegou o vermelhinho. Qual foi, Gil? Oxi. Tatou, mulher. Torrei aqui, meu. Torrei não. Bora, galera. A bolinha. Até bolinha. Nem compensa ficar atirando, mano. Que bagulho. Pensa não. Ah, mas era pra ser double. Qual foi, Diogo? Ah, tentei ir de lado, mano. Ah, o cara matou, velho. Peguei o cara. O cara, mano. O cara. Calma. Oxi, Gil, eu tinha matado dentro do tubo. Não. Ah, tá. É que tinha um cara ali que conseguiu que era você. Bora, subir isso de novo. Móis rolezão, né? Pra subir isso aqui. Móis rolezão. Cadê que não? O Batmóvel é rápido. Ó, double kill do Luciano. Boa. Ih, só tem dois dele. Tá fácil, hein? Caraca. Ih, olha lá. Qual foi? Foi o quê? Eu vou jogar sério. Calma aí. Deixa eu... Tô com o olho fechado. Pô, o Augusto mal entrando na frente dos caras, velho. Pra ele explodir o RPG neles, mano. Qual é o quê? Pô, não era pra lá, não, Diogo. Qual foi? Ah, não. Fica, calma. Não, eu quero matar alguém lá embaixo. Vira, mano. Ah, caraca, mano. Pra que fazer isso, velho? Ah, pô. Na hora que eu tava virado, o cara bateu em mim e jogou longe. Bora, rapaziada. Se a gente ganhar isso aqui, já era, mano. Vai ficar mó curto o bagulho, velho. Vai ter que mandar repeteco. Vai ter que mandar repeteco. Mas vamos ver, né? Se os caras... O Augusto ia ter que vir pro nosso time aqui pra arregaçar. Verdade. Vou ter que matar vocês agora. Ah, vai ter que... Mesmo, tá 2 a 0. Chegou munição, Guiman? Beleza, Guiman, parada ali. Pô, Guiman, é igual uma Bokov no moço bonito? Aí é fogo, né? Tem 2 a 0 aqui, ó. Lá, deixa. Cadê os carrinhos? Ó, pequenininho, mano. Ai, tão tudo dançando comigo aqui. Nossa, achei que ia, velho. Tá, pega, mano. Boa um bagulho aqui, hein? Eu ia falar que era o Zeal, Ju. Ainda bem que não. É, meu réplica. Minha réplica. Tinha que ser, mano. Minha réplica foi boa. Selvax. Sai! Nossa. Nha! Caraca, mano. E tem como os caras voltar aqui em cima, hein, mano? Ai! Tem. Nossa! Passou dor do meu lado aqui, velho. Meu boneco mó delay no bagulho. Boa, tá vindo mais, tá vindo mais. Cadê? Caraca, mano. Todo mundo passou, velho. Falou com o de costa ali. Aguima correndo. Ai! Caraca, Alex Chicão. Ó, Alex Chicão voltou, eu acho. Porque ele já tinha passado aqui. Ou não? Eu não fui. Ah, tem munição. Subi, eu não. O balão vai subindo, vai cair na garoa. O céu tá dormindo e Alex Chicão voltou. Tu acha? Tu tá usando o... Tá ligado ou não? Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não. Eu acho horrível. Não. Esse é meu. Que? Caraca, mano. Luciano. Levou ainda. Me levou. Tá pega, mano. Do nada brotou o bagulho aqui, velho. Do nada brotou o bagulho aqui. Do nada brotou o bagulho aqui. Ó. Tu viu? Mandei até um, dois, três, velho. Contagem que é a chave. Eu vi. Tá pega, mano. De onde vem esse cara, mano? Sai daqui. Nossa, eu me esquivei e joguei pra cima dele, velho. Nossa, deu mole. Onde vocês estão? Toma. Ó, olha o Chicão travado ali no canto, mano. Nossa, foi só uma bala pra ele. Só mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. Tô à frente. Passou. Aí vê se tu consegue pegar ele ao contrário. Ele vai soltar. Ah, não dá. Pô, o cara botou uma parede anti-roubo aí, velho. Foi. Pra voltar. Sim. Não atirou. Poxinho. Ó, não dá lá. É tudo fechado ali. Que engraçado que agora não tem nada pra fazer, tá ligado? É, tem que esperar, mano. Sim. Isso, cara. O que que você fez aqui? Eu não sabia que era a minha animação. Qual que é a tua animação, Guilherme? Que horror! Eu não esperava por essa. Ah! Ô, José, é do nada. É meu. Amém! Boa! Tava até fazendo outras coisas aqui. Boa, conseguimos. Galera, a gente ganhou. Demorou pra caramba nessa última rodada aí, mas ficou curto pra vocês que vai ter a edição, os cortes, tudo. Então eu vou botar mais uma rodadinha. Beleza? Só pra completar o vídeo ficar cedo. Tô louco. Boa, minha. Boi bandido. Faz a mão. Tô louco. Tô louco. A gente fez igualzinho. Bora, galera. Botamos mais duas rodadinhas. Que eu acho que se botasse uma só ainda ia ficar curto. Mas a gente botou mais duas. E já vou correr pro Batmóvel de novo. Muito louco, muito louco, muito louco. Eu vou correr pro RPG que eu vou matar o Diogo. Vou pegar o GP de trás. Ó, ó, ó. Vamos ver. Vamos pegar o amarelinho agora. Lindamente. É o que, Augustinell? Pegar o RPG pra matar o Diogo. Por favor. As nova. A gente só tinha jogado Diogo. Ó, sai, Guima. Sei que tu ia mirar em mim e soltar o foguetão. Acho que eu não sei. Eu vi ela já mirando em mim. Bora fazer um monte de kill. Olha o monte aí, ó. R1. 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 Já foi um. Ah, Augusto. Eu morri também. Augusto. O cara aqui vale alto custo. É mesmo, Augusto? Fez mesmo? Matei e morri. Mataram eu. Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Aí, Augusto, você tirou de mim e da mira o cara. Eita, pega. Caraca, galera. Eu ia tentar virar o carro pra soltar o foguetão de lado. Só que não deu bom. O que é isso aí? Roda empenada aí, batendo no freio, mano. Roda empenada, batendo no freio. Parece aquelas buzinas também. Exatamente. Buzina de algodão, vendedor de algodão doce, né? É. Caraca, mano. Que golzinho, cara. Caraca. Algodão doce. Eu lembrei do avestruz, do peru. Auseal, né? Pô, não tem nada a ver com o avestruz, véi. Para, mano. Peru, sei lá. Peru, sim, real, véi. Tu deixou a parte que o Zéu ficou bugando o áudio dele, Guilherme? Claro. Deixou? Nossa, não vimos vídeo, jogo. Não, eu assisti o vídeo, mas não tô lembrado. Nossa. Não, juro que eu assisti. Será que ele viu mesmo? Assisti, a Guilherme ficava botando a nossa imagem invisível, mano. Foi isso, capacidade. Eu sem camiseta lá, né? Invisível. O Enzo, mó cabelão. Ah, bebei ou não? O Enzo com nove anos, né? Tipo, ano passado. Acho que levou. Levou. Ah, não roda, não. Pô, agora a gente tá perdendo, hein? Vocês acharam que tá ganhando, né? Tem mais um. É, só tem mais um, véi. Rapaz, cadê eu tinha esse aqui, ele vai ficar... Ah, meus amigos, eles são muito brincalhões, cara. Olha o que eles tão brincando aí, mano. Ah, eles me conhecem, ah, amigos. Bateu no cara aqui? Pra alinhar ele também. Amigo, é coisa pra se... Hum? Hum? Cadê? Onde que tá esse mano aí, véi? Agora eu mato ele, véi. E aí, panos? E aí, panos? O cara é capotando, parece que é uma baratinha, mano. Buraco de barato. Cadê ele? Cadê ele? Buraco de barato. Tá no cantinho, tá no cantinho o jogo. No direito, no direito, no direito. Ó, beleza, Diogo. O cara matou, ó. Matou e morreu. Se matou. Ó, o maior bateu, nerfou no bagulho, cara. Pô, galera, bora pra próxima rodar, a gente tem que ganhar isso aí, mano. Bora pegar o RPG agora e fazer uma filinha aqui pra botar na thumb. Ó, já corre, Gui, mano. Não esquece de pegar o RPG, não. Tá. Peguei dois aqui, seis. Vai, pega o RPG agora, vocês. Vem aqui, ó. Vamos RPG. Caio, do lado do Zéu aqui. Zéu pegou. Peguei aqui. Pegou? Aqui, ó. Vem, 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 vem. Mira pra cima, assim, ó. Tá do meu lado. Tá do meu lado. Vai, vai. Isso, assim, vai, vai. Pronto, pronto. Sai. Vai, vai. Ó, o cara vindo, o cara vindo. O cara sou eu. O Agostinei sempre muito rápido, o Agostinei. Nem vou atirar, já mataram. Já acertaram ele, mano. Caramba, mano. Pois é, pois é. O time de vocês é muito bom, hein, na moral. O cara tá comendo feijão do Zéu aí, que a tia Lili começou a vender no Mercado Livre, mano. Aí já viu, né? Aí ferrou, né? Sim, mano. Tá voltando pra gente, as coisas. Ó, o branquinho. Nossa, matei. Eu também. Eu matei. Ou não? Foi eu. Eu matei? Você matou? Eu matei. Eu pensei que eu tinha matado e conseguido usar a minha morte, pelo menos pra uma kill, velho. Caraca, me mataram um monte, velho. Só tem dois. Pois é, Dio. Vai, Guiima, dança aí, vai. Olha, a mina louca tá dançando. Ela não tá nem aí pra me tá olhando. Parece ser Tatisaki mesmo. Sim, mano. Ai, Safio. Vai, Guiima. Vai, tem um cara aí vindo. Eu não consigo parar. Vai, brinca, vai. Vai, Guiima. Levou do teu lado aí, com a mulher. E aqui eu mando um beijinho, mano. Caraca, a Guiima travou na animação, tá ligado? Pior que levou o maior milhão o que tava do teu lado, Guiima. É mesmo? Levou, o cara foi... A Guiima tava... O beijinho do lado. Levou, o cara do teu lado sumiu, mano. Pior é, velho. Pior é. Guiima travou na animação. O maior piripaque do Chaves. Sim, mano. Ai, Guiima tá indo em tu. Boa! Matou, galera. Ganhamos as duas outras rodadas aí do Repeteco. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like boladão, beleza? Faça aqui no cantinho no canal dos moleques. É nóis, valeu. Fui! Tchau, tchau, tchau.